Olá pessoal, beleza? Aqui é o DK, com mais um vídeo aqui para o nosso canal. O vídeo de hoje será dicas. Então vamos lá. A dica é o seguinte. Eu vou listar aqui para vocês 5 jogos com as platinas bem fáceis de serem conquistadas. Mas não é qualquer jogo, não é aqueles jogozinhos índios que vocês vão jogar por meia hora, 40 minutos e vão pegar platina. São jogos grandes, bem conceituados e divertidos de se jogar. Então assim, sem sofrimento nenhum, vocês vão pegar a platina se divertindo e quando vocês menos esperarem, platinou. Então vamos lá. Mas antes da gente começar, deixa aqui nos comentários qual foi o jogo mais divertido que vocês já platinaram. E sem mais delongas, bora com o vídeo. Então vamos lá. Nosso primeiro jogo da lista é o Good of War. Bom, é o Kratos e o filho dele, o Atreus. A platina desse jogo, ela é bem simples de você conquistar. Os troféus são basicamente de progressão na história. Não tem aquela necessidade de vocês terem que zerar o jogo mais de uma vez em níveis de dificuldades diferentes. Os troféus, assim, um pouco mais trabalhosos, assim, de se conquistar, de derrotar as Valkyrias e de pegar os Corvos de Odin. Mas assim, tem muito conteúdo aqui no YouTube e vocês vão estar conseguindo achar todos sem dificuldade nenhuma. Muito tranquilo. Seguindo a nossa lista, vamos com Astro Playroom. O jogo que veio instalado diretamente no PS5 para mostrar o poder do DualSense, todas as novidades do nosso controle. Mas é um jogo extremamente divertido, convenhamos. Novamente, o jogo tem os seus troféus de desafios e colecionáveis, mas é só dar uma olhada ali na descrição deles, ali na Playstation, que vocês vão saber como resolver cada desafio. E os colecionáveis também, tem muito conteúdo aqui no YouTube que vão ajudar você a pegar todos. Mais um jogo muito divertido, com uma platina muito fácil. O outro jogo da nossa lista é o Miniter, o simulador de tubarão. Ele foi dado pra gente pela Plus de janeiro de 2021. E o jogo é bem simples de se platinar. A maioria das conquistas já são feitas durante a progressão do game mesmo. Os troféus mais trabalhosos de vocês estarem conquistando é justamente de coletar as placas que estão soltas pelo mapa, pegar os baús, os pontos de interesse que tem lá em cada local do mapa. E realizar todas as secundárias. Mas, assim, é muito tranquilo e muito divertido. Em uma única zerada, é possível platinar o jogo. E o próximo game da lista é o Infamous First Light. É um game da expansão do Infamous Second Son. O jogo não conta com muitos colecionáveis e os desafios deles são mamão com açúcar, muito fácil de ser feito. É mais um game que vocês estarão pegando a platina sem sentir esforço nenhum. E por último, temos o Homem-Aranha. Mais uma vez, não temos conquista de troféu relacionada à dificuldade do jogo. Então, se você quiser só a platina, joga no Easy e vai embora. Os desafios dele exigem somente a pontuação média, para vocês estarem completando. E os colecionáveis já são destacados no próprio mapa. É só ir lá e pegar. O único troféu que vai dar um pouco mais de trabalho para ser conquistado, é o de tirar fotos em pontos específicos. Mas tem muito conteúdo no YouTube que mostra exatamente qual é o ponto que vocês precisam ir. Mais um, uma platina divertida para vocês. Esses são os 5 jogos com platinas fáceis de serem conquistadas. E com certeza oferecem diversão garantida em sua gameplay. Se você curtiu esse vídeo, deixe um like, que isso vai ajudar muito o canal. E se inscreva aqui no nosso canal, que aqui eu trago vídeos de dicas, tutoriais, tecnologia, gameplay e review de algum jogo. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Falou!